O dia da transfiguração do Senhor Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O dia da transfiguração do Senhor celebra-se no dia 6 de agosto. A transfiguração de Jesus é um dos milagres que se encontram no Evangelho. É um dos cinco marcos da vida de Cristo. Neste milagre, aconteceu a transfiguração de Jesus no topo da montanha, chamado Tabu. Acompanhado de Pedro, Tiago e João, aos quais juntaram José e Elias, Jesus ouve uma voz no céu que diz Filho, e as suas roupas brilham bastante, tornando-se extraordinariamente radiante. Ouviu-se a palavra, este é meu filho muito amado. O milagre reforçou a identificação de Jesus como Messias, e o preparou os apóstolos para que o seguia. A festa da transfiguração do Senhor é celebrada desde o século V no Oriente, e 1457 no Ocidente. E não se esqueça, Deus em tudo e sempre.